Fala, galera nerd! Beleza? Esse vídeo é um vídeo sério, que eu vou fazer aqui pra vocês, é... Sobre um tema que... Eu não precisaria estar falando sobre esse tema aqui, criticando ou reclamando de um tema que deveria já estar na nossa cabeça, intrínseco na nossa cabeça. Eu sou Faustino Neto, um nerd tatuado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu tô aqui pra fazer um vídeo polêmico. Eu tô voltando a fazer vídeos aqui. E peguei essa quarentena que a gente tá, tô até tirando a barba, porque a OMS pede pra você não tá com barba, eu tirei a barba, eu tirei a bigode. Pra você não ter pelos, né? Nesse momento de pandemia. E nesse momento de pandemia, uma coisa que eu vou pedir aqui pra vocês é combater a fake news. O tema de hoje que eu vou falar com vocês é sobre fake news. Simplesmente, fake news é algo que se propaga pior do que uma pandemia. Pessoas corretas querendo fazer o trabalho correto e pessoas denegrindo, falando mentiras, encontrando mentiras, jogando mentiras no ar, colocando os robôs para trabalhar e faz com que outras pessoas que não tenham tanto conhecimento acreditem no que não é verdade. Então eu venho aqui pedir pra vocês pra não propagar fake news. É você pegar o conteúdo que você tá sendo jogado aí no teu WhatsApp, você é aquele tiozão do WhatsApp. Veja uma coisa, não coloca, não compartilha, não espalha. Primeiro, checa a fonte. Recebeu algo no WhatsApp. Vamos lá, eu vou explicar pra você. Você recebeu algo no WhatsApp. Foi sua mãe, sua tia, o primo, o avô, a paquera, a namorada, a esposa que compartilhou. Você pega essa informação. Esse link. Joga no Google. Vai ter milhares de pessoas compartilhando a mesma notícia. O que acontece hoje é que um site de notícia recebe uma notícia, às vezes até o próprio site de notícia não checa a fonte. Ele espalha, sai espalhando a mesma mentira várias vezes. É como tem um ditado, uma mentira dita várias vezes se torna verdade. Então, se você tá recebendo conteúdo de fake news, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a fonte e pesquisar. Ver se não tem outras pessoas rebatendo ou falando que aquilo não é verdade. Primeiro, você pega aquela informação e joga no Google. Joga no Google, vai ter várias e várias e várias. Chega pra ver se é verdade. O que tá acontecendo? Eu tô fazendo esse vídeo por causa de uma coisa. Primeiramente, eu não tenho partido, eu não sou A ou não B. Eu não tô levando a bandeira de ninguém e defendendo A ou B. Não tenho bandeira de ninguém. Eu tô aqui tentando trazer conteúdos relevantes pra vocês que estão em casa na quarentena. Vocês têm que pegar a notícia e pesquisar. Não compartilhar. Será uma notícia agora que a HN1, a gripe suína, matou mais do que o coronavírus? É verdade. Até agora ela matou mais. Isso é verdade. Mas não nessa proporção do que tá acontecendo nesses 28 dias aqui no Brasil. Tem 28 dias que chegou aqui no Brasil. em comparação de crescimento de uma para a outra é totalmente diferente. Então, pega os dados finais e joga. Olha, o HN1 matou mais do que o coronavírus. No final de todo o círculo dele, matou. E o coronavírus tá matando muita gente. Você tá vendo, foi mais 5 mil mortos na Itália, na China. Foi muitos mortos. Então, tá se combatendo. O que foi que a China fez? Isolamento social. Fez isolamento social pra quebrar o nível de contaminação, a linha de aumento de contaminação. Aqui no Brasil, a gente tem que pensar assim. Não saia de casa porque nós não temos aparelhos pra respiração na quantidade que se todo brasileiro pegar. Então, pessoas da minha idade, pessoas de 60 anos, pessoas podem morrer porque não vai ter equipamento pulmonar pra ajudar essas pessoas. Isso é o caso, a chave que você tem que pensar. Olha, eu não tenho dinheiro pra ir pra um plano de saúde particular. E mesmo se você tiver dinheiro, pode ser que os leitos e os equipamentos que tem no plano particular estejam maior, sendo mais usado lá. E você não tem espaço pra você ir. Então, não propague fake news. A gente precisa de conhecimento. E o conhecimento tá vindo com a questão dos anos. A gente teve a gripe espanhola que matou mais de 500 mil pessoas em 1918 a 1930. Corrige aí no comentário se eu tiver errado a data. Não decorei a data. Mas ela matou muitas pessoas. Porque naquela época a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha tecnologia pra gente ver o que tava acontecendo na China, o que tava acontecendo na Itália, o que tá acontecendo em tempo real. Acontece um caso na Itália, a gente recebe notícia. Acontece um caso aqui em São Paulo, a gente recebe notícia. Imagine em 1918, que tem até um caso histórico que teve uma manifestação nas ruas e as pessoas... Aí que aumentou o número. Um presidente russo pediu pras pessoas irem pra rua. E aí que aconteceu. Gente, a gente tem toda a tecnologia, todas as notícias na nossa mão. Você, portal de notícia. Também, fiscalize. Não compartilhe no teu site com o teu nome, fake news. Só pra ganhar views. Vamos pensar assim, não vamos ganhar views. Vamos salvar vidas. Views, a gente trabalha, a gente consegue, a gente faz divulgação, a gente batalha e traz views pro site. Mas não crie propaganda enganosa, criando fake news, compartilhando fake news. Hoje existe um mecanismo chamado robôs. Robôs, na minha época como analista, eram feitos pra aumentar números, fazer divulgações. E hoje tem robôs pra espalhar trend tops, espalhar fake news, subir números, aparecer mais pra comentar errado. Ah, o lado A tem robôs, o lado B tem robôs, o lado direito, esquerda, meio, fim. Tudo tem robôs. Tem agências hoje ganhando dinheiro, vivendo de produção de mecanismos de robôs, de aumento de views. Tem N maneiras de ganhar mais visualização. Não vamos compartilhar fake news. Papai, mamãe, titia que tá assistindo esse vídeo. Pega um segundo que você leu aquela notícia. Lê. Acredita nela. Faz o seguinte. Procure em outro site. Vai em outras fontes. Rebate. Pergunta. Não pega. E recebe do titio da vovó ou do vovô ou de algum amigo que compartilhou e te mandou. Checa. Porque você vai estar salvando vidas e não espalhando fake news. N casos de fake news que já aconteceu aqui no Brasil. Uma mulher que foi morta porque disseram que ela era uma pessoa que tava pegando crianças. Então a população pegou, viu ela na rua e matou. A fake news mata. A fake news atrapalha toda a logística, todo o pensamento que os governadores estão tendo do isolamento social. Todo o OMS tá dizendo fique em casa pra não ter mais contaminação. Porque se você já tiver contaminado, você vai passar os 14 dias e você vai ir ao médico se consultar. Vai ser tratado. Você vai ter o isolamento social. Você vai ficar em casa. Você vai se tratar. Você vai se cuidar. É por isso o isolamento social. Então não seja o tiozão do zap. Aquele cara. Como esse cara aqui. Tô recebendo aqui essa notícia que falei. Para a cervejinha que é notícia verdadeira. Verdadeira. Comparteira. Comparteira. Não sei nem quem tá mandando. Essa é a verdade. É a verdade. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Tá aqui. É verdade. É verdade. Porque tudo que tá aqui é verdade. Compartilhou aqui no zap. É verdade. Nem sei. Tô nem lendo. Mas é verdade. Tá ok? Não seja o tiozão do zap. Por favor. Não fique espalhando fake news. Não seja igual a esse cara aqui. Como eu falei. Você tem que fazer o seguinte. Tem que fazer o seguinte. Pegar a informação. Você já sabe o que fazer. Não tem essa mais a desculpa de. Ah, vou ver uma fake news. E vou deixar pra lá. Calma. Aguarda pra você. Pesquisa. Não compartilhe fake news. Isso é um desabafo. Pra tentar ajudar vocês que assistem o nosso canal. Pra compartilhar conteúdos aqui. Relevantes também. A gente vai voltar com críticas. Vai voltar com gameplay. Tá saindo novos quadros de on-box. De board game aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. E vamos espalhar esse tema aqui. Esse vídeo. Pra ninguém tá compartilhando mais fake news. Beleza? Que a força esteja com vocês. E até logo, galera nerd. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.